A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quero um mundo melhor Eu quero um mundo melhor Uma cidade melhor Com respeito maior Com respeito só queremos levar uma vida melhor Contemplando, contemplando Contemplando a favela Me fez pensar e acreditar que o mundo pode melhorar Só depende de mim e de você Se o nosso fogo se unir o inimigo não vai nos deter Eu quero um mundo melhor Eu quero um mundo melhor Uma cidade melhor Com respeito maior Com respeito só queremos levar uma vida melhor Eu quero um mundo melhor Eu quero um mundo melhor Uma cidade melhor Com respeito maior Com respeito só queremos levar uma vida melhor Gostaria que meu povo aí cultivassem O amor A sinceridade Se abraçassem Se amassem E praticassem a coletividade Sei que não é fácil Ser pobre não Pois o bar do neguim É pesado irmão Cinco da matina Descer pra rua Para trabalhar Nossa luta continua Sorridente Estressado Apertado Pois o trem Parte lotado da central Haja perita Mabu Na volta a fogo Literalmente Ali está o fogo Que faz funcionar Toda cidade Que curte o vale funk O samba De praxe Sobe o borrão Estressado Boladão E para relaxar Ele pede uma cerveja irmão Eu quero um mundo melhor Eu quero um mundo melhor Uma cidade melhor Uma cidade melhor Com respeito maior Com respeito Só queremos levar uma vida melhor Eu quero um mundo melhor Eu quero um mundo melhor Uma cidade melhor Uma cidade melhor Com respeito maior Só queremos levar uma vida melhor O mundo melhor é possível É preciso os trabalhadores Perder a paciência É nessa utopia que eu acredito O mundo melhor Para mim e para você Para todos nós Rápia fiel saindo fora Valeu Alan Tiguel Marcelo Gerri DJ Faba CM E Tomás Tamo junto Valeu Marcelo e Uca O reservatório de Ecos Tamo junto Juntos somos fortes Agora vamos passar tudo de novo Agora vamos passar tudo de novo Hahahaha Abomínio Cris Tem um carro aqui que é uma moto Tchau 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 Tchau